Bom dia a todos os servidores, colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Efraim, diretor Giacomo, diretor Elvio, diretor Ricardo, nosso procurador-geral Luiz Eduardo, nosso secretário-geral Ricardo Marques. Temos hoje coro de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da vigésima reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Inicialmente, a presidência comunica que ontem a ANEL lançou mais um episódio da série especial de podcasts sobre a Resolução 1000, o normativo que consolida e simplifica as regras relativas aos direitos e deveres do consumidor de energia elétrica. Nesta edição, o ANEL CASH fala sobre a suspensão e sobre as condições para a religação do fornecimento de energia elétrica. Para saber mais, ouça o nosso episódio do ANEL CASH nas principais plataformas de áudio. Quarta-feira, dia 8 do 6, às 10h30, a ANEL participa presencialmente de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para tratar da alteração da sistemática de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão, TUSTE e distribuição, TUSTE, do setor elétrico brasileiro e seus impactos no aumento das desigualdades sociais e regionais. Também na quarta-feira, a partir das 9h, a ANEL participa presencialmente do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, o Enase. A temática central desta 19ª edição do evento é um olhar para o quadriênio 2023-2026, com temas relacionados ao futuro e as perspectivas do setor elétrico para os próximos anos. Quarta-feira, dia 9 do 6, às 13h, a ANEL participa virtualmente de audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, cujo tema é possível venda da distribuidora Enio Goiás. Também na quinta-feira, às 14h, a ANEL participa presencialmente de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados para discutir problemas e entraves logísticos das empresas para implantação do 5G no Brasil. Sexta-feira, dia 10 do 6, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 30 de 2022, que busca obter subsídios acerca da minuta de resolução que altera o artigo 668 da Resolução Normativa 1000 de 2021. Bom, feitos os informes do dia. Não, antes, por favor, eu gostaria de só registrar a presença do ilustre deputado Elton Prado. Muito obrigada pela presença. É uma honra, sempre uma honra recebê-lo aqui em nossa casa. Obrigada. Bom, então, vamos iniciar os trabalhos. Vamos deliberar a ata da 19ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 31 de maio de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Então, declaro aprovada a ata da 19ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022. Agora, solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Gostaria de informar que a pauta da 20ª Reunião Público-Ordinária foi publicada com 57 itens. A deliberação em bloco será dos itens 8 a 57. Foi retirado de pauta apenas o item 3. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 4, 6, 7, 12 e 53. Há pedido de preferência para os mesmos itens. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 8 a 57 e certos itens 12 e 53 que foram destacados do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens 1, 4, 5, 6, 7, 12, 53 e 2. É o que tínhamos a informar, senhora diretora-geral e senhores diretores. Obrigada, secretário-geral. Agora, submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu voto pelos itens remanescentes do bloco, a exceção do item 28, a qual eu vou arguir a suspeição conforme artigo 13 do anexo da resolução normativa 273 de 2007. Eu aprovo o bloco. Senhoras e senhores diretores, também tem o item 53 que foi destacado, tem uma correção. Eu farei no exato momento do destaque e nos demais eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da vigésima reunião público-ordinária da diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral, então, que enuncie o primeiro item para julgamento. Primeiro item. Item 1. Processo 48.500.0048.99.2021-68. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2022 da CEMIG Distribuição S.A. CEMIGD. Diretor relatou, já como Francisco Bássio Almeida, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bem, bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Eliton Prado também. A CEMIG Distribuição é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, com sede na cidade de Belo Horizonte, e atende a cerca de 8,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 18,5 bilhões. Em 28 de maio de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da CEMIG, conforme resolução homologatória nº 2.877, de 2021, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 1,28% para o período de 28 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022. Na 18ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada prorrogou a vigência das tarifas da CEMIG por 15 dias, mediante a resolução homologatória 3.040, de 24 de maio de 2022. Devido ao fim do mandato do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, por meio de sorteio realizado em 30 de maio de 2022, o presente processo foi redistribuído à minha relatoria. Desde então, realizei reuniões com representantes da distribuidora, de modo a avaliar possíveis ações a serem aplicadas no âmbito do seu processo tarifário, que está aqui em discussão. Diante do processo de capitalização da Eletrobras, da instrução processual na ANEL para definição da aplicação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu e da pauta do Poder Legislativo para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras de energia elétrica, encaminhei ao distribuidor o ofício 81, de 3 de junho de 2022, solicitando concordância com a proposta de postergar a vigência das tarifas de forma a tentar incorporar algum dos fatores anteriormente mencionados. Em 6 de junho de 2022, por meio da carta DRE 168-A, a CEMIG encaminhou carta com o registro de sua anuência para a postergação das tarifas estabelecidas na resolução homologatória 3040, até a data de limite de 21 de junho de 2022. É o relatório. Há um pedido de sustentação oral por parte do senhor excelentíssimo deputado federal Wellington Prado. Por favor, deputado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a Camila, diretora substituta, procurador-geral, todos os membros dessa agência, o relator Giacomo. A grande satisfação, mais uma vez, participar da reunião ordinária da ANEEL. Desde 2008, participo de todas as reuniões, de forma sistemática, junto com o deputado estadual Elismar Prado, sempre apresentando as nossas contribuições. Acho que sou o único deputado do país, dos 513, que acompanha, e já são mais de 14 anos que nós acompanhamos todas as decisões dessa agência, sempre apresentando as contribuições, recursos, e dizer que esse é um momento muito difícil. A população mineira não aguenta mais uma energia tão cara. A gente vê aí, de uma pandemia, um desemprego muito grande, e a energia não pode ser tratada como mera mercadoria. É um bem essencial à vida, é o que mais pesa no bolso do consumidor, das famílias mineiras. E, em Minas Gerais, a população ainda é penalizada, que tem um dos ICMS mais altos do Brasil, com a cobrança por dentro, chega a 42%, 43% a cobrança do ICMS. Teve, inclusive, uma promessa de campanha do atual governador Zema de reduzir o ICMS, como que seria uma das primeiras medidas do seu governo. Infelizmente, não cumpriu aquilo que prometeu. E a gente vê uma contradição muito grande. Primeiro, com o que a ACMIG apresenta nas planilhas de custo aqui para essa agência, e depois o que a ACMIG divulga para a imprensa, para a população e para os seus acionistas. Parece que é um divisor de águas realmente muito grande. A ACMIG teve um lucro, em 2021, bilionário, de mais de 3 bilhões de reais, um aumento se comparado com o ano anterior, de mais de 31% e vem batendo recordes através de recordes e uma grande contradição. Apresenta aqui na planilha de custos certas justificativas. Para a imprensa, joga toda a responsabilidade e a culpa das decisões para o colegiado Daniel, dizendo que a Daniel é que é responsável, infelizmente jogando a população contra as decisões da agência. Só que aqui nos processos a gente vê que a alegação, do ponto de vista jurídico, legal, é totalmente diferente. Os índices de DEC e de FEC é uma vergonha. A qualidade da energia da ACMIG piora ano após ano, com a queda de forma violenta e de forma inexplicável. E a gente vê que não é a mesma fundamentação que ela apresenta aqui nos argumentos junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. nós estamos solicitando a devolução integral, inclusive, tem até um posicionamento do procurador, dos 6,2 bilhões de reais que foi cobrado a mais na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. Foi uma decisão judicial, já transitou e julgou em todas as instâncias do judiciário. Então, não vejo que caberia nem consulta pública, já teria que ter uma devolução automática, porque esses recursos são dos consumidores. Se a gente não tivesse dado o grito, denunciado, tinham, inclusive, uma quadrilha, uma máfia de escritórios de advocacia que queriam abocanhar, ficar com esse recurso dos consumidores. Fizeram de todas as formas para abocanhar esses recursos, que esses recursos são dos consumidores e têm que ser devolvidos. A gente defende de forma integral para os consumidores. Não pode ser feita a distribuição à conta gotas. Em 2020, teve uma devolução de 700 milhões de reais. Em 2021, ficou de em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Isso depois de eu ter apresentado recursos, junto com o deputado estadual Ismar Prado e o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esses recursos foram acatados e que possibilitou não ter aumento do valor da tarifa de energia. Só que é uma luta muito em glória, porque não foi essa a percepção da população, justamente por causa da cobrança das bandeiras tarifárias em relação à escassez hídrica. É outro ponto que nós questionamos. Eu sei que é uma questão que tem, inclusive, uma discussão no Congresso Nacional, mas as bandeiras tarifárias não contavam no contrato de concessão. Não estavam nos contratos. Se não estavam nos contratos, a gente tem o entendimento que não poderia ser cobrado. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas quando se fala em relação à quebra de contratos. Quando é quebra de contrato para o consumidor, aí não tem problema. Às vezes, o lado mais fraco sempre paga a conta e tudo tem impacto no valor da tarifa de energia. Do pãozinho que a gente compra, uma lata de extrato, um saco de arroz no supermercado, tudo tem impacto do valor da energia que o consumidor geralmente paga duas vezes. Já paga esse preço imbutível, é duplamente penalizado. Então, nós solicitamos a todos os diretores, ao relator, à presidente, ao procurador, para que a gente leve essas contribuições que nós apresentamos para que seja analisado e que haja essa devolução de forma integral e que a gente não tenha o aumento da tarifa de energia em Minas Gerais, inclusive uma redução face à grande dificuldade econômica que a população vive, face aos lucros exorbitantes da CEMIG e um direito líquido e certo, depois de transitado e julgado, a devolução dos valores cobrados a mais na tarifa de energia, os 6,2 bilhões de reais que não sejam devolvidos à conta gotas, que essa devolução seja integral ao conjunto dos consumidores que realmente estão muito penalizados. É um verdadeiro absurdo. Muita gente realmente passando fome e a CEMIG não teve dó nem piedade. Na hora de decidir, ia lá, cortava a tarifa de energia, inclusive ela se gaba em relação a ter combatido a inadimplência, corta sem dó, sem piedade, aumentou sua base de cálculo, aumentou o número de consumidores atingidos pela CEMIG, tem aí um monopólio, quase 9 milhões de consumidores, 8,9 milhões de consumidores em Minas Gerais. Em face de todas as contribuições expostas, nós solicitamos que não haja aumento na tarifa de energia elétrica da CEMIG e que tenha uma redução e a devolução integral dos 6,2 bilhões de reais que foram cobrados a mais dos consumidores, além de solicitar que haja uma investigação por parte dessa agência em relação a muitos dados apresentados na planilha de custos da CEMIG que não condiz com a realidade, inclusive as perdas em relação aos índices de DEC e FEC também, que esses números, nós questionamos, que estão camuflados. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigada, deputado Elton Prado, que sempre contribui aqui para as decisões do colegiado de formativa para essa manifestação da Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Agradeço também ao deputado Elton Prado, que está sempre presente aqui nos processos relacionados à CEMIG. Recebi ontem, doutor Elvio, um e-mail do deputado que traz um resumo das considerações que foram aqui colocadas. E esse ponto relativo ao PIS e COFINS, ele é muito sensível. Expliquei ao deputado que nós já emitimos um parecer, a Procuradoria já emitiu o parecer, e a agência vem trabalhado muito nesse assunto. Tanto é que o diretor Efraim, relator do reajuste da CEMIG, salvo engano, em 2020, autorizou que recursos em caixa relativos a PIS e COFINS fossem utilizados naquele momento. O que ocorre, no entanto, deputado, é o seguinte, o que a CEMIG obteve na justiça é o direito a compensar créditos. Então, são créditos futuros. Ela não tem esse dinheiro em caixa ainda, e o que a ANEL precisa regulamentar por meio da consulta pública é a velocidade de devolução. A CEMIG tem uma capacidade que tem um determinado limite de recuperar esses créditos. Ela não consegue recuperar isso num ano só. Então, não sei quanto tempo ela vai precisar disso. E é exatamente isso que é o objeto da consulta pública que ainda vai ser deliberada pela ANEL, sob a relatoria, salvo engano, também do diretor Efraim. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao relatório. Obrigado. Também agradeço a sustentação, deputado. Inclusive, uma das razões de postergar é justamente tentar capturar temas que estão em discussão no atual momento para poder incorporar aqui no processo de reajuste tarifário. Inclusive, o projeto de lei que trata disso, que ontem foi envolvido à Câmara dos Deputados. Então, uma vez também isso resolvido, eventualmente, caminhando para a sanção presidencial, será incorporado nesse processo até o dia 21 de junho. Bem, trata-se de avaliação da postergação da vigência das atuais tarifas da CEMIG, alternativamente, a aplicação do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir de 12 de junho de 2022. Conforme relato, a prorrogação das tarifas da distribuidora foi estabelecida mediante a Resolução Homologatória 3.040 de 2022. O voto condutor da matéria listou ações que estariam em iminência de repercussão nos processos tarifários, razão pela qual propôs a prorrogação por 15 dias do RTA da CEMIG, sendo dessa forma postergado de 28 de maio para 12 de junho de 2022. Nesse ínterim, o processo de capitalização da Eletrobras, que prevê aportes na conta de desenvolvimento energético da CDE, progrediu ao ter o registro de oferta pública de distribuição de ações, com início de negociação na B3, previsto para junho de 2022. E deverá ocorrer na semana que vem. Ainda é relevante registrar o trabalho dos Poderes Legislativo e Executivo para implantar ações que desonerem os índices tarifários. Dentre os trabalhos, cito o projeto de lei para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas distribuidoras. A promulgação da lei afastará discussões enfrentadas no âmbito da regulação e trará as diretrizes para anel estabelecer o procedimento de reversão dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da base de cálculo do PASEP-COFINS. Dessa forma, ciente do comando para a prorrogação das tarifas até 11 de junho de 2022 e, diante da iminência da conclusão de ações que impactam os processos tarifários, propõe a prorrogação das tarifas até a data de limite de 21 de junho de 2022. Tal encaminhamento evita movimentos tarifários consecutivos em um pequeno intervalo temporal, trazendo eficiência administrativa nos processos tarifários. Insta frisar que, no âmbito do reajuste tarifário, cabe a neomologar os reajustes das tarifas, observando estritamente o que estabelecem as leis e normas referentes ao assunto, bem como as disposições previstas no contrato de concessão. Desse modo, em respeito às cláusulas contratuais estabelecidas e aos procedimentos de regulação tarifária, obtive a manifestação da CEMIG de concordância com a proposta que apresento para esse colegiado. Por fim, mantenho o encaminhamento do relator original da matéria, onde eventual diferencial de receitas decorrente dessa prorrogação, para mais ou para menos, corrigido pela CELIC, será compensado no evento tarifário de 2023. Portanto, com base, diante do exposto de que consta do processo 48500-4899-2021, voto por emitir resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de prorrogar, até de 21 de junho de 2022, a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados às tabelas 1 a 9 da resolução homologatória 2877-21, quando ocorrerá a homologação das tarifas atinente ao processo tarifário de 2022 da concessionária, devendo o eventual diferencial de receitas decorrente dessa prorrogação ser corrigido pela CELIC e compensado no evento tarifário de 2023. Esse é o voto. Em discussão? Senhor diretor, só para aqui fazer um esclarecimento, e aqui aproveito a oportunidade de cumprimentar o deputado federal, no tocante à consulta pública e até mesmo que o nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, explicou, a agência, desde o início desse processo, assim que a gente teve ali a decisão do STF, ela já se preocupou na devolução para os consumidores. O primeiro reajuste, o primeiro reajuste da concessionária, a gente conseguiu trazer a patamares ali próximo de zero, com próximo de 800 milhões, 700 e alguma coisa, 700 e alguma coisa de milhões de reais. No segundo, um bi e meio de atenuação tarifária em virtude também desse processo. O que nos possibilitou ali nos últimos dois anos estar trazendo a tarifa para patamar próximo de zero de reajuste. A gente aplica o reajuste natural como entra esse crédito. Agora um ponto que o doutor procurador colocou, deputado, que é importante que a gente tenha conhecimento, é que esse dinheiro não entra automaticamente no caixa da CEMIG. A gente espera ela se compensar, porque é um crédito tributário. Após ela se compensar, a gente utiliza isso na tarifa. E a gente utiliza de tal forma para que a gente não tenha um ano uma tarifa de menos 5, menos 10 e no próximo ano mais 20. Então a gente tenta aqui fazer o melhor encaminhamento para que a gente tenha ali uma tarifa mais próxima do que a gente diz aqui como se fosse uma tarifa flat. Agora um ponto mais importante é o conceito que essa casa tem. O conceito que essa casa tem é o mesmo conceito que o senhor prega no seu discurso. Esse dinheiro é do consumidor. Mas o modelo brasileiro, em que pese a gente ter um regulador, o modelo brasileiro tem controle de legalidade. E nós estamos submetidos a esse controle de legalidade. E para suprir essa questão, o projeto de lei 1280, de autoria do senador Fábio Garcia, e relatoria do senador Eduardo Braga, foi aprovado no Senado Federal e foi para a Câmara. Onde lá está escrito exatamente o que nós estamos falando aqui. Que esse dinheiro deve ser devolvido ao consumidor na sua integralidade. Agora está na Câmara dos Deputados. Aprovado na Câmara dos Deputados, abarca o que nós já estamos fazendo nessa casa, que é o conceito que nós já aplicamos na consulta pública, em que pese ela não está sendo fechada, mas ela está aplicando esse conceito e devolvendo todo o dinheiro que está em caixa, até mais do que isso, em alguns casos. E que é o conceito que o doutor Procurador também, no seu parecer exarado recentemente, também dá esse entendimento. Então, só para dizer que a gente está extremamente alinhado com esse conceito, e desde o início, desde a decisão do STF, que a gente vem promovendo essa devolução para os consumidores, por acreditarmos que esse dinheiro é do consumidor e deve ser devolvido ao consumidor. Então, só esse ponto que eu gostaria de trazer, e desde já mantenho aqui minha concordância com o entendimento exarado pelo doutor Relator. Bom, eu também queria fazer uma observação, diretora Camila, diretor Giacomo. Nós não temos como discordar do deputado, porque, de fato, as tarifas estão elevadas, e não só a população mineira, da qual eu faço parte, está com poucas condições de pagamento, de ter recursos para pagamento de tarifas tão elevadas, não só na energia elétrica, mas também com outros serviços. E, aqui, eu quero dizer que a ANEL, dentro da sua competência, ela tem feito o máximo esforço para a redução das tarifas. E aí eu cito, por exemplo, o ano passado, em que nós fizemos todo o esforço dentro daquilo que a ANEL pode fazer para que as tarifas ficassem, no máximo, em 10%, e tentamos manter esse número, mas, em alguns casos, não pudemos. Mas, na maioria dos casos, isso aconteceu. No entanto, alguns fatores que entram na tarifa, a ANEL não tem nenhuma competência para alterar. Então, aquilo que vem de lei, por exemplo, e aí a gente tem lá a CDE, tem uma série de fatores que influenciam a tarifa e que, infelizmente, a ANEL, nesses casos, ela acaba sendo apenas o mensageiro do aumento tarifário. Mas, estamos sempre dispostos a atuar, inclusive, atuar junto às distribuidoras, para que esses valores sejam menores. Eu vou citar aqui um caso, que foi o caso da SEB. Eu fui o relator, agora, Neoenergia, na verdade, Neoenergia Brasília. Eu fui o relator, e nós tínhamos um... O reajuste seria de 18%. E nós conseguimos reduzir esse valor para em torno de 10%, atuando exatamente naquilo que nós tínhamos condições de atuar. Então, essa é a minha observação, que alguns fatores aí não dependem da ANEL, e a ANEL tem que repassar por força de lei. Inclusive, faço aqui os elogios à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, por conta de todo o trabalho que tem feito, também, para a redução de impactos tributários nas contas não só de energia elétrica, mas também de combustíveis, com a proposta de fixação do ICMS em um patamar mais baixo para todos os estados. E isso, certamente, refletirá na redução das tarifas, não só de combustíveis, mas também da energia elétrica. Essa é a observação que eu faria, deputado, e dizer que estamos aqui o tempo inteiro disponíveis para discutir esses pontos e agirmos naquilo que podemos agir efetivamente. Doutor, só complementando o que você disse, e o doutor Efraim também, deputado, assim, mais uma prova de que a agência está intuída de mitigar o reajuste dos consumidores o máximo que nos é permitido, é a próxima postergação do processo aqui, tentando capturar alguns efeitos que amenizam o aumento da tarifa, então, assim, isso vem em acordo com o seu discurso e com o pensamento da ANEL, mostrando que a gente também tem a mesma preocupação. Eu queria acrescentar aqui, diretora Camila, que às vezes a gente fala do consumidor como se fosse algo que está muito longe de nós, parece que é uma outra entidade. Consumidores somos todos nós, então, eu sou o consumidor, eu pago também minha conta de energia elétrica, como todos nós, como deputado também, e o consumidor, eu costumo dizer aqui que nós temos a obrigação de ver o consumidor como protagonista do setor elétrico, ele é o protagonista, então, nós precisamos agir para que as tarifas sejam as menores possíveis, e isso é o esforço de todos nós, não só da ANEL, mas também do Poder Concedente, do Governo Federal e do Congresso Nacional. Uma coisa que nós não temos como não concordar com o deputado, as tarifas estão elevadas, e nós precisamos trabalhar para que isso seja resolvido da melhor forma possível. só complementando também os meus colegas, eu acho, eu fico extremamente honrada e feliz com a sua presença, deputado, eu acho que é muito importante essa proximidade, do Poder Legislativo com a ANEL, a gente tem total condições de prestar todas as informações e subsídios para que os senhores avaliem os impactos das medidas que estão tramitando lá no Congresso, que eu avalio que são medidas extremamente positivas para o setor, são medidas estruturais que efetivamente trazem redução de custo, acho que todos concordam que o setor elétrico não aguenta mais medidas conjunturais que não resolvem o problema, que só postergam custos, então, nesse sentido, eu entendo que o encaminhamento, já acompanhando, já antecipando aqui o encaminhamento da proposta de prorrogação das tarifas é bastante prudente, porque vai dar efetividade à decisão que já foi do colegiado de prorrogação, é aguardando a conclusão dessas medidas que a gente está acompanhando e que já está na iminência de serem concluídas, que são basicamente a questão do ICMS, o projeto de lei que está tramitando, que enquadra a energia como bem essencial e vai trazer, de fato, uma grande redução na conta de energia paga pelo consumidor final, a questão do PIS, do PIS Cofins, que já foi bastante explorada aqui, e também a evolução do processo de capitalização da Eletrobras, que vai permitir um aporte de 5 bilhões de reais no orçamento da CDE, que é essa conta que consolida todos os subsídios do setor elétrico. Então, assim, a gente tem... Essa também é um grande esforço da ANEL, de mostrar o peso tanto dos tributos quanto dos subsídios, e quanto isso tem levado à ineficiência alocativa e sinal de preço ineficiente para o consumidor. Então, a gente... Esse encaminhamento para a prorrogação da tarifa está em linha com tudo que está sendo debatido hoje no Congresso para permitir uma redução efetiva do custo da energia elétrica para o consumidor final. Bom, feitos esses comentários, passo para a etapa de votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu prorrogar até 21 de junho de 2022 a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 9 da Resolução Homologatória 2877-2021, quando ocorrerá a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2022 da concessionária, devendo eventual diferença de receitas, decorrente dessa prorrogação, ser corrigida pela taxa Selic e compensada no evento tarifário de 2023. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.005240-2018-23. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela PCH Jauru SPSA com vistas a suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva Sérgio nº 430-2016 e da portaria nº 198-2017 emitida pelo Ministério de Minas e Energia, MME, em razão da impossibilidade de início das obras de implantação da pequena central de energia elétrica PCH Estivadinho 3, bem como do reconhecimento de exclusão de responsabilidade da requerente pelo atraso. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, a energia proveniente da PCH Estivadinho 3 foi comercializada no leilão nº 3 de 16 destinada à contratação de energia de reserva com início de suprimento em 1º de março de 2020. O prazo para a entrada em operação comercial era para novembro de 2019, para a primeira unidade geradora e 1º de janeiro de 2020 para a segunda e 1º de março de 2020 para a terceira unidade. O resultado dessa contratação culminou na emissão da portaria de outorga nº 198 de 2017 a PCH Jauru com 9,9 kW de potência instalada localizada no município de Reserva do Cabassal, Estado do Mato Grosso. Em razão das dificuldades na obtenção do licenciamento ambiental, a autorizada apresentou pela primeira vez em 3 de outubro de 2018 o pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva 430 e da portaria 1,9 kW pelo atraso no cumprimento dos marcos estabelecidos no ato autorizativo. Objeto da reunião pública ordinária de 23 de outubro de 2018 entendeu a diretoria por não encontrar-se presentes os requisitos do fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação negando o provimento ao pleito e encaminhando o processo à superintendência para análise quanto à excludente de responsabilidade da autorizada. Em 6 de dezembro de 2018 a SCG questionou a SRM quanto ao desdobramento dos comerciais do atraso da implantação da Estivadinho 3 no âmbito da CCE sendo respondida em 29 de março de 2019. Com a proximidade da data do início do suplemento da usina e ainda assim a perspectiva para a obtenção do licenciamento ambiental a Jauru em 9 de dezembro de 2019 retirou seu pedido de concessão de mida e cortalá para suspender as obrigações comerciais da PCH Estivadinho 3. Em 21 de janeiro de 2020 a diretoria concedeu o provimento parcial ao pleito da autorizada com suspensão das obrigações comerciais da usina até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da Estivadinho 3 o que ocorre primeiro encaminhando os autos à SCG para a continuidade da instrução processual. Em 23 de junho de 2020 a Agência Estadual de Regulação de Serviços Delegado, a GER, no âmbito do processo a GER 71875 de 2000 estaurou o TIP número 003 de 20 em relação à constatação de descumprimento de obrigações estabelecidas no edital número 3 do leilão da ANEL decorrente do atraso de implantação da PCH. Em 27 de agosto de 2020 a SFG expuseram suas análises sobre o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e de alteração do cronograma da Estivadinho 3 reconhecendo 323 dias de excludente de responsabilidade em favor da Jauru encaminhando os autos para a minha assessoria. Decorrente de reunião realizada em 10 de setembro de 2020 entre a assessoria com a Jauru foi encaminhada a autorização da complementação de informações. Em outubro de 2020 a assessoria devolveu o processo para as áreas técnicas solicitando a avaliação das informações complementares e conclusão de análise a respeito do requerimento da excludente de responsabilidade. Em dezembro de 2020 a SCG e a SFG solicitaram à Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso SEMA informações sobre a situação do licenciamento inclusive no que concerne a sua viabilidade do ponto de vista ambiental. Em resposta em 2021 em março o órgão encaminhou a agência para ser técnico com posicionamento favorável à emissão da LP da usina. Em 23 de março de 2021 o Conselho Estadual do Meio Ambiente referendou a licença da Estivadinho 3 autorizada por meio do parecer técnico elaborado pela Comissão Multidisciplinar. Em 14 de maio de 2021 a Jauru protocolou na anel o pleito de extensão de medida cautelar até a liberação sobre a excludente responsabilidade autorizada no processo de implantação. Em 14 de julho de 2021 a SCGSFG expuseram análise complementar sobre o pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma da PCH concluindo pela manutenção do entendimento e das recomendações da nota técnica número 603 de 20 onde reconheceu os 323 dias. Em 15 de julho de 2021 de moda suspender as obrigações decorrentes do CER número 430 e de aplicação de penalidades previstas autorizada apresentou informações complementares ao requerimento cautelar apresentado em 14 de maio de 2021 em 4 de maio de 2022 autorizada protocolou atualização das informações já encaminhadas apresentando a emissão de licença de instalação do empreendimento ao tempo manifestou que irá complementar em breve o pedido de excludente em trâmite na ANEL em 20 de maio de 2022 a PCH Jauru apresentou requerimento em que manifesta preocupações sobre o aumento da cobrança do ressarcimento do CER bem como reintera o pedido de análise de extensão da medida cautelar conseguida pelo despacho número 140 é o relatório senhoras diretores há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Matheus Pires Vilas Boas de Carvalho informo que o senhor tem 10 minutos para a sua exposição doutor Matheus muito obrigado obrigado doutor Ricardo primeiramente bom dia diretora Camila diretor relator Efraim diretor Elvio diretor Ricardo diretor Giacomo senhor procurador geral Luiz Eduardo bom dia a todos inicialmente gostaria de parabenizar o diretor Elvio e o diretor Ricardo pela posse na semana passada e desejar que a jornada de vocês aqui na NEO seja muito profícua e feliz como bem pontuou o diretor Elvio no seu discurso de posse pois bem como bem trouxe o diretor Efraim seu relatório aqui é um caso de excludente de responsabilidade por atraso de licenciamento ambiental da PCH Estivadinho 3 é uma usina que comercializou energia no leilão de energia de reserva número 3 de 2016 ela é uma usina com 9,9 megawatts de potência instalada sem reservatório ela funciona a fio d'água ela está localizada no Rio Jauru no estado do Mato Grosso e como todos como já de conhecimento da agência o Rio Jauru é afluente da bacia do Alto Paraguai uma região extremamente controvertida ambientalmente inclusive aqui à direita eu trouxe algumas ações civil públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Estado contrário ao licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas na região então foi nesse contexto que o licenciamento ambiental da PCH Estivadinho 3 se insere trago aqui a conhecimento e gostaria de destacar dois elementos o fato novo que foi a missão da licença de instalação e os seus reflexos no período de excludente que já tinha sido protocolado na agência e o pedido cautelar para a suspensão das obrigações do contrato de energia de reserva nesse contexto conturbado de licenciamento ambiental finalmente agora em 2022 o agente conseguiu em abril de 2022 obter a licença de instalação a gente tem um histórico ambiental que retrata desde 2016 quando a gente teve uma licença prévia participou do leilão de energia de reserva logo em seguida o órgão ambiental ele refletiu melhor sobre a forma dos estudos que deveriam ser elaborados para licenciamento da usina na época a licença prévia foi feita com base no RAS no relatório ambiental simplificado e posteriormente uma discussão interna no âmbito da SEMA entendeu-se que o melhor estudo para licenciamento seria o EIA-RIMA então foi uma realidade em que o processo teve que praticamente ser reiniciado o processo de licenciamento do zero então por isso que somente agora em 2022 houve a licença de instalação da usina isso é um fato muito relevante porque ele concretiza a viabilidade ambiental do empreendimento em uma região tão conturbada como é a Bacia do Alto Paraguai inclusive na nota técnica número 603 de 2020 que avaliou o excludente de responsabilidade o período de excludente de responsabilidade a própria SCG e SFG constataram que haveria indícios de que entre a emissão da nova LP e a emissão da nova LI poderia ocorrer um novo atraso então esse é o período justamente que ultrapassa o excludente que foi analisado que seria objeto de complementação ele coloca aqui que a portaria número 3 de 2020 que foi o último marco considerado pelas áreas técnicas para análise do excludente que estabeleceu o prazo de 180 dias para a avaliação dos estudos EIA-RIMA e consequentemente posteriormente a emissão da licença prévia no entanto isso aconteceu justamente em março de 2020 início da pandemia o que demandou novas organizações de trabalho principalmente no órgão ambiental por regime de teletrabalho e tudo mais nesse sentido a área técnica já reconheceu já avaliou que poderia haver um impacto maior o que denota a verossimilhança e a plausibilidade do eventual pedido adicional excludente de responsabilidade hoje esse prazo está sendo apurado pelo agente para fins de complementação do pleito originário e isso nos traz a uma segunda situação ah, perdão antes além da viabilidade ambiental concretizada pela emissão da LI hoje o empreendimento ele também tem a sua viabilidade atestada pelos outros quesitos os outros aspectos da usina então as terras necessárias em sua implantação estão todas adquiridas são de propriedades privadas a própria NEL já emitiu o DUP para esse empreendimento nessa resolução autorizativa 664 de 2017 os equipamentos para implantação da usina já foram contratados já há anuência da FUNAI do IFAM para implantação da usina hoje a gente está renegociando o parecer de acesso em processo de inovação com a energia do Mato Grosso e inclusive no rapel agora último no dia 3 foi apresentado o novo cronograma para implantação da usina e isso não traz a situação de que ensejou a extensão do pedido cautelar a essa diretoria foi o recrudescimento da cobrança do SER então o SER passou a viger em março de 2020 com o término do primeiro ano contratual o agente começou a efetuar o ressarcimento no âmbito da CCE eram 12 parcelas mensais de aproximadamente 9 mil reais vale destacar que nesse nesse período em tese o agente já teria reconhecido os 323 dias da nota técnica então ele efetua a cobrança em um período em que já haveria um excludente de responsabilidade e agora no término do segundo ano contratual houve um recrudescimento desse valor então passaram de ser parcelas de 9 mil reais por mês para 114 mil reais que importa em uma quantia muito significativa de aproximadamente 1.2 milhões de reais por ano isso traz impactos significativos financeiramente para o projeto que está agora nessa fase de implantação então propriamente sobre o pedido de excludente propriamente dito a nota técnica 603 de 2020 reconheceu 323 dias como atraso justificado esses 323 dias compreendem um período de 17 de abril de 2019 a 5 de março de 2020 em abril de 2019 a agência entendeu que um protocolo complementar feito pelo agente para atingimento dos estudos de Iarima teria sido um fato que seria de responsabilidade dele então portanto ali haveria o termo inicial do excludente já que a análise passou para a área técnica da SEMA até que foi constituída a equipe multidisciplinar pela análise do Iarima no entanto existe um período adicional associado a LI que inclusive já tinha sido objeto de considerações na própria nota técnica quanto ao próprio requerimento original protocolado o agente entende que na verdade o período que deveria ser reconhecido são de 729 dias isso porque o marco interruptivo considerado pelas áreas técnicas pela SCG e SFG na verdade já tinha sido atendido anteriormente pelo agente lá em novembro de 2018 quando do protocolo do relatório de atendimento aparecer técnico da SEMA não passo agora a parte final diante de todo o exposto o agente ele requer a possibilidade de instrução complementar desse requerimento original caso os senhores assim entendam mas em contrapartida que seja definida uma cautelar a extensão dos efeitos da cautelar para suspender o contrato determinando-se ainda a recontabilização do CER nos 323 dias que já foram reconhecidos pela área técnica até que ocorra uma nova deliberação sobre todo o período de excludente responsabilidade associada a esse empreendimento alternativamente a gente pede o reconhecimento do excludente a recomposição do prazo de outorga com a postergação dos termos iniciais e finais do contrato e a recontabilização pela CCE do ressarcimento já efetuado pelo período de excludente responsabilidade ainda também não coloquei aqui mas que esse período seja considerado para fins do TIP lavrado pela GER do estado do Mato Grosso na avaliação da condutora de agente pelo atraso muito obrigado senhores diretores obrigada pela manifestação senhor Matheus Pires por favor procuradoria muito obrigado senhora diretora geral agradeço também a Matheus que vem a ser doutora Camila pelo sobrenome ele é primo salvo engano de Juliana Vilas Boas que é coordenadora do GEL doutor Efraim é advogada do setor elétrico coordenadora do GEL é grupo de pesquisa do qual eu faço parte da UNB bem eu não vou cair na tentação de me manifestar sobre um um aspecto jurídico sem analisar o processo especificamente então sobre se existe ou não doutor a excludente de responsabilidade já que não demos parecia no caso vou fazer a pena referência ao artigo 19 da 13.360 que trata da questão da excludente de responsabilidade e me parece que a área técnica ela entende que há excludente de responsabilidade em relação a um período específico e no entanto haveria um atraso que não estaria coberto pela excludente de responsabilidade que por si só seria suficiente a ensejar a rescisão do contrato de energia de reserva senhoras diretores primeiro agradecer ao doutor Vilas Boas pela sustentação hora a hora proferida e também ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo e realmente doutor Luiz Eduardo o processo ele passa por essa nuance de um primeiro período de excludente de responsabilidade confirmado pelas nossas áreas técnicas mas uma vez novamente instadas as áreas técnicas no sentido de analisar complementariedades de períodos de excludente foi mantida a nota técnica número 603 no sentido de reconhecer os 323 e aí a gente observa aqui no decorrer do processo que a gente já está aí com para mais de 750 dias de atraso o que a próprio período de excludente não resolveria o caso de implantação da usina o presente processo vessa sobre análise do pleito de alteração de cronograma bem como sobre a apuração de responsabilidade decorrente do atraso identificado na implantação da estivagem 13 e obrigações decorrente do CER 430 e da portaria 19817 no bojo do pedido de alteração autorizado elenca necessidade de reconhecimento excludente de responsabilidade na ordem de 729 dias pelo atraso da implantação da central geradora com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo período do excludente reconhecido bem como a postergação das obrigações de entrega de energia no âmbito do CER 430 de acordo com o que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de dar parcial provimento ao pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso identificado na implantação das obras da Estivadinho 3 porém negar provimento aos pedidos acessórios pelas razões que passaria a demonstrar conforme reportado ao longo da instrução processual a Jauru manifestou em seu pedido que o processo de licenciamento Estivadinho 3 possui diversas particularidades que resultaram em atraso na emissão das licenças ambientais dentre as quais estão dificuldades na obtenção da LP sobre os requisitos dos estudos que deveriam ser elaborados para a implantação dos empreendimentos a atuação do Ministério Público Estadual que se manifestou contrário ao licenciamento do projeto da região as medidas sanitárias impostas pelo Estado do Mato Grosso para o enfrentamento da pandemia que prejudicam a organização e a dinâmica dos trabalhos técnicos na avaliação dos estudos ambientais realizados pela autorizada na fase introdutória as áreas técnicas consubstanciaram análise detalhada sobre o caso da nota técnica 63 recomendando a recomposição de 323 dias compreendida entre abril 19 e 5 de março de 2020 vejam bem que a gente já está com um ambiente extremamente de atraso complementar o que por si só não é possível reconhecer pois o nexo de causalidade ele não se encontra consubstanciado vejam que já é de conhecimento do agente que ali trata-se de uma área extremamente complexa para questões de licenciamento então não é algo desconhecido muito menos alheio às informações de todo o setor elétrico brasileiro em um segundo momento tendo em vista os novos argumentos trazidos pela Jauru em que manifesta que seja reconhecido como período excludente responsabilidade 729 dias justificando entre outros ter sido impelida pela SEMA atender um termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA as áreas técnicas concluíram não haver elementos com potencial de consubstanciar a iniputabilidade do agente de geração dessa forma recomendaram pela manutenção integral do entendimento exarado na primeira nota técnica número 603 no que tange a primeira nota técnica qual entendo ser o ponto central da abordagem considerando que as áreas foram exaustivas em sua análise entendo não ser necessário replicar toda a avaliação feita cabendo apenas destacar alguns pontos para uma melhor compreensão dos eventos ocorridos das áreas técnicas consubstanciar suas análises e conclusões em quatro importantes sessões na primeira sobre o histórico das ações e tramitação da autorizada para obtenção do licenciamento ambiental da usina as áreas técnicas apresentarem em detalhe os eventos sobre quando a autorizada deu início ao processamento do licenciamento ambiental as dificuldades e os desdobramentos da condução do processo junto ao órgão licenciador do estado SEMA Mato Grosso e junto à justiça incluindo interações aos órgãos da FUNAI e do regulador dos recursos hídricos na segunda sessão sobre análise de excludente de recomposição de prazo de outorga as áreas técnicas consideraram o histórico de eventos que a Jauru foi diligente no atendimento às condições e a todas as exigências solicitadas pelo órgão ambiental tendo adotado as providências necessárias pela elaboração do estudo e que os protocolos complementares decorreram em razão de solicitações adicionais para além das informações inicialmente requeridas dessa forma entenderam que mesmo tendo autorizado atendido a todas necessidades ou parecer técnico houve morosidade excessiva por parte do órgão ambiental tanto para a emissão das autorizações necessárias para a elaboração dos estudos quanto para a análise dos documentos na terceira sessão sobre a alteração do cronograma as áreas técnicas observaram que uma vez conhecido o período de excludente de responsabilidade autorizada não há óbice para que o cronograma de implantação estabelecido no ato de outorga seja postergado na mesma proporção por fim na quarta sessão da nota técnica sobre a análise de viabilidade da PCH as áreas técnicas descompelem o entendimento de que apesar do reconhecimento de 323 dias como excludente na ocasião a PCH não dispunha de LP diploma ambiental que era exigido pela habilitação do LERD 2016 ou seja por falta da LP na ocasião da elaboração da nota técnica foi demonstrado que houve retrocesso na situação do empreendimento quanto a sua viabilização ainda nessa sessão foi representado que a legislação ambiental estadual portaria o número 3 disciplina o prazo máximo de 180 dias para sua publicação para a conclusão de análise de aprovação do IRM apresentado pela Jauru entretanto as áreas técnicas reconheceram que a pandemia impactaria negativamente no prazo da SEMA concluir a análise dos estudos e emitir licença ambiental razão pela qual ter adotado o prazo da resolução do CONAMA 237 que considera o prazo de 12 meses nessa lógica de acordo com os autos da LP do projeto foi emitida em 3 de março de 21 cumprindo portanto os preceitos de prazo nos termos que conferem a resolução do CONAMA considerando a data de publicação da referida portaria ou seja em que pese autorizada a arguir que o órgão ambiental extrapolou 180 dias ou 6 meses ao considerarmos os efeitos da pandemia do COVID e a possibilidade da aplicação do prazo do CONAMA como recomendado pela superintendência entendemos que não houve extrapolação do prazo para parte do órgão ambiental assim como não há período de excludente responsabilidade para ser caracterizado com relação ao prazo de análise para emissão de diploma ambiental além disso conforme mencionado posteriormente a JARU solicitou análise da nota técnica de forma a reconhecer 729 dias ora os argumentos da autorizada tem por base o compromisso comerciais por ela assumido em virtude do leilão 3 logo vejamos se o adicional de excludente requerido tem ou não relação com a assunção de risco da otorgada inerente às características do produtor independente de energia autorizada participou da sessão online do certame de licença prévia válida mas já estava naquele momento ciente de que a SEMA não só para a renovação da LP mas também para a emissão da licença ambiental subsequente poderia exigir a realização de EIA-RIMA um estudo bem mais complexo que o RAS naturalmente assim como bem sustentado já tínhamos conhecimento das dificuldades dessa região do Araguaia o que necessariamente já era conhecido a necessidade do EIA-RIMA quando se deu a emissão da otorga de autorização da PCH Estivadinho 3 assinatura do CER 430 Jauru já havia recebido da SEMA meses antes frise-se termo de referência específico para a elaboração do EIA-RIMA já havia inclusive impetrado recurso contra essa decisão nas vias administrativa e judicial assim quando da otorga foi emitida em 17 de maio de 2017 constava o ato como data limite para a emissão da licença de instalação em 1º de julho de 2017 um prazo notoriamente execuível dados os andamentos do órgão ambiental em outras palavras a Jauru ao assumir as obrigações decorrente do LER estando ciente das dificuldades para se obter o licenciamento no tempo a honrar os compromissos comercial encorreu para que o processo da SEMA perdesse seu caráter de imprevisibilidade ou de inevitabilidade atributos indispensáveis para a caracterização dos eventos como pertencentes à alha extraordinária e com isso como passíveis de reconhecimento excludente de responsabilidade não se busca aqui emitir juízo de valor das estratégias do negócio da autorizada mas ao prosseguir com o rito do leilão quando já havia sido notificada pela SEMA sobre as necessidades de elaboração de estudos ambientais mais complexos assumiu a otorga um risco que somente a ela pode ser atribuído em que pese ter participado da sessão online do certame com LP vigente ao defrontar-se com as novas determinações do órgão ambiental poderia autorizada ter se valido dos mecanismos disponíveis dispostos no próprio edital para declinar dos futuros compromissos comerciais ainda que tal decisão incorresse em ônus a Jauru dessa forma concordo com a área técnica que ao contrário do que foi requerido entendo que não há o que falar em aumento de prazo da excludente para além dos 323 dias já considerado na primeira análise ademais a nota técnica 603 foi aventada a possibilidade da ANEL passando o ano da data de 20 de março de 20 previsão da entrada em operação comercial suprimento do Cé da referida portaria poderá sobre a viabilidade ponderar sobre a viabilidade ambiental da PCH estivadião 3 no entanto com a emissão da LP em 3 de março de 21 as áreas técnicas entenderam que resta equacionada essa questão sobre esse ponto tem importantes observações a TC em que pese é autorizado a manifestar em razão a obtenção da LP a viabilidade ambiental do projeto e as áreas técnicas estarem equacionadas uma dúvida que sobre a viabilidade ambiental aventada na época da primeira análise da nota técnica cito a 603 não podemos deixar de avaliar ou pelo menos questionar se o projeto ainda conseguirá se sustentar do ponto de vista econômico financeiro aliás as áreas no decurso de suas análises em agosto de 20 já haviam apontado sobre a necessidade de se proceder ao exame mais aprofundado da viabilidade da implantação do empreendimento para isso faz-se necessário apresentar uma reflexão sobre a cronologia de alguns importantes eventos do processo o prazo de entrada da operação estivadinho 3 de acordo com o artigo 8 da portaria de outorga seria março de 2020 da mesma forma o contrato de energia de reserva 430 contém data de início de suprimento para 1º de março de 2020 no entanto conforme dependes da análise para concessão do 323 dia de excludente tal prazo passaria deslocado para a data de 18 de janeiro de 2021 no despacho 140 a diretoria decidiu suspender o prazo limitado as obrigações decorrentes do CER até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade da estivadinho 3 o que ocorrer primeiro ocorre que o prazo de validade do despacho já foi extrapolado o que permite entender que a suspensão dos efeitos decorrentes das obrigações de CER deixa de existir isso aqui senhores diretores trata-se de energia de reserva o que naturalmente é revertido para o consumidor então esse é um ponto em que pese todas as decisões da casa quando a gente está falando de ACL tem um entendimento diferente quando se trata de energia de reserva nós temos e tendemos a sempre ter uma posição mais conservadora sob o ponto de vista do consumidor a LP da PCH foi emitida somente em 3 de março de 2021 e a LI de acordo com as informações recentes acostada nos autos foi emitida em 4 de abril de 2022 conforme informações de sua última carta desde que os efeitos da cautelar concedida pelo despacho citado passaram não mais valer autorizada vem efetuando o pagamento do ressarcimento contratual no âmbito da liquidação de energia de reserva realizada pela CCE segundo autorizado o montante já pago atingiu 1,3 milhões motivo pelo qual vem solicitando reiteradamente a extensão da medida cautelar concedida pelo despacho número 140 em reunião recente realizada entre assessoria e os representantes da autorizada ao serem questionados sobre o status do empreendimento foi informado que até o presente momento o canteiro de obras do empreendimento ainda não foi iniciado alegando estarem realizando em não momento tratativas para reestabelecer alguns contratos em linhas gerais conforme exaustivamente explanado ainda que seja considerado como um novo prazo para a operação comercial nos termos analisados o empreendimento já estaria atrasado cerca de 1,5 ano ressalta-se que até o presente momento sequer foi mobilizado o canteiro de obras para empreendimento embora as licenças ambientais tenham sido emitidas os empreendimentos hidrelétricos mesmo de pequenas potências e de inconsiderável prazo de construção quando comparado a outras fontes de geração renováveis ou não de acordo com os marcos do cronograma de implantação originalmente previsto para a implantação da Estivadinho 3 considerando a emissão dali seriam necessários cerca de 2 anos e 8 meses para a conclusão do empreendimento e entrada em operação comercial da usina ou seja com a perda da eficácia do despacho 140 e consequentemente o retorno do contrato o retorno da vigência do contrato de energia de reserva o que sujeita autorizado as obrigações de ressarcimento e penalidade em virtude da TASO levaria a Jauru ter que honrar convultuosos os valores de ressarcimento por cerca de 2 anos e 8 meses além daqueles já ressarcidos no âmbito da liquidação de energia de reserva realizada pela CCR ademais ademais convém ressaltar que é natural que em alguns casos a expectativa de implantar usina se frustre independente de a razão do atraso ser ou não atribuída ao empreendedor porém quando a implantação de uma usina é autorizada ela passa a ser considerada para fins de planejamento setorial sendo do ponto de vista de expansão da geração da distribuição como também da transmissão nesse contexto torna-se oportuno observar que embora o empreendimento tenha sido viabilizado ambientalmente com a emissão das licenças pendentes não podemos afirmar que do ponto de vista econômico financeiro tendo em vista a necessidade do cumprimento das obrigações legais o projeto terá viabilidade para se sustentar ou seja na esteira mesmo que deslocados 323 dias os marcos do cronograma de outorga e de suprimento do CER não se sabe se é autorizada terá capacidade econômica para viabilizar de fato o empreendimento em função das diversas questões que ainda precisam ser equacionadas diante dessa situação em que pese é autorizada ter honrado os custos sério em decorrência da geração de energia frustrada entendo ser importante uma avaliação mais detalhada sobre a engenharia financeira do projeto sobre os atrasos não alcançados pela excludente sobre a apresentação de novo cronograma de implantação da usina bem como sobre eventuais penalidades regulatórias e contratuais passíveis em ser aplicadas dito isto ainda que no pedido de excludente responsabilidade tenha sido identificado parcialmente não é certo afirmar que a alteração do cronograma requerido irá prosperar nos termos solicitados pela empresa as áreas técnicas bem como a própria diretoria avaliam as condições de desenvolvimento do empreendimento de geração incluindo sua viabilidade e sua factibilidade as condições conjunturais do setor elétrico e as consequências advindas do eventual deferimento as áreas técnicas embora tenham concluído pelo excludente parcial em tela já havia precipitado tal cenário tendo recomendado à diretoria estabelecer novo marco do cronograma para que seja analisada a viabilidade da implantação da Estivadinho 3 recomendado pela diretoria inclusive que as áreas técnicas analisem a possibilidade de revogação da outorga assim como a resolução do CER nos termos da sua subcláusula 12.1 assim diante desse cenário dada a complexidade do caso em que pese a viabilidade ambiental legada entendo que as áreas técnicas deverão aprofundar a avaliação do tema sobretudo com relação a possibilidade de propor ou não a revogação da outorga assim como a resolução do CER tendo em vista os elementos aqui apresentados tais como o prazo de implantação penalidades regulatórias e contratuais previstas bem como a possibilidade de perda de escala econômica em razão das sanções decorrente do atraso da implantação PCH Estivadinho 3 e da entrega de energia de reserva do contrato 430 sobre os pedidos de extensão de medida cautelar apresentados embora a probabilidade do direito tenha sido reconhecida em um primeiro momento materializada pelo despacho 140 naquela oportunidade a ausência de conclusão do processo de licenciamento ambiental da usina somada a proximidade da vigência do CER e da falta de análise excludente de responsabilidade de questão foram os fatores ensejadores para que fosse considerada a fumaça do bom direito que formatou a necessidade daquela cautelar não obstante em um primeiro momento nos termos dessa análise não considero inequívoco o entendimento de que as alegadas situações apresentadas fogem do campo da atuação da autorizada impactam diretamente na sua capacidade de gerenciar e da prosseguimento ao empreendimento conforme amplamente detalhado pelas áreas técnicas o qual concordo restou claro que o empreendimento de excludente pelo atraso em 323 dias considerados foi não previsível e não gerenciável pelo empreendedor no entanto para a extensão completa solicitada as alegações apresentadas pela Jauru não teve o caráter de imprevisibilidade ou inevitabilidade atributos indispensáveis para a caracterização da excludente ainda assim que considerando ainda que considerado 323 dias excludente compreendo compreendo e não existir no caso concreto a fumaça do bom direito para extensão total do prazo requerido por fim quanto ao TIP instaurado pela AGER pela constatação de descumprimento das obrigações estabelecidas no leilão da ANEL decorrente de um atraso da implantação da PCH as áreas técnicas esclareceram que a Jauru solicitou sobrestamento da análise até a decisão da ANEL sobre a excludente responsabilidade em apreço sobre esse ponto e de acordo com a área técnica entendo que o agente está sujeito às penalidades indicadas no TIP em relação ao período de atraso não reconhecido como excludente responsabilidade observando o encaminhamento aqui a ser deliberado e eventual decisão após análise que as áreas técnicas estarão sendo determinadas a realizar feito esses esclarecimentos senhores diretores passo diretamente ao dispositivo de voto em face do exposto considerando o que consta nos autos do processo 48.5252.40 2018-23 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Jauru para no mérito da parcial provimento no sentido de deferir o pleito de excludente responsabilidade em razão do atraso da implantação da Estivadinho 3 otorgado pela portaria de outorga número 198-2017 reconhecendo 323 dias de atraso com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período determinar que a superintendência de fiscalização de serviços da geração instaure o processo administrativo com vistas à revogação do outorga de autorização da PCH Estivadinho 3 determinar que a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado avalie a resolução do contrato CER número 430 de 2016 tendo em vista o disposto da sua subcláusula 12.1 recomendar que a AGER Mato Grosso dê continuidade à análise do processo de aplicação de penalidade em função do TIP número 003 2020 AGER Mato Grosso SFG para período de atraso do cronograma de implantação não reconhecido como excludente responsabilidade e ainda em deferir os demais pedidos atinentes à extensão da medida cautelada do despacho anel número 140 de 2020 bem como de suspensão das obrigações associadas ao CER número 430 de 2016 é o voto senhores diretores em discussão queria apenas fazer uma pergunta para o diretor relator em relação ao item I.1 do voto eu tinha entendido que os 323 dias já foram concedidos ele está pedindo só a extensão então aqui nós estamos deferindo o pleito de 323 dias que já foi concedido como ele vinha em sede de cautelar doutor Elvio a gente está confirmando a decisão dos 323 dias que há também no pedido original deles mas os demais pedidos a gente está negando isso aqui eu só estou referendando o que a diretoria já tinha feito em 2020 a minha sugestão seria só de redação então no lugar de deferir o pleito ratificar o reconhecimento perfeito o pleito já foi concedido lá atrás acatado sem ressalvas eu queria fazer um comentário aqui sim me causou algumas dúvidas principalmente nos prazos a princípio eles pediram 729 dias que já estão fora que foi deferido 464 dias atrasado e na sustentação oral do doutor Matheus acho que já de já cumprimentar eles falam instrução adicional assim me parece que o processo ainda não o agente ainda não juntou todos os argumentos isso é uma coisa que me preocupou um pouco e eu acho que lógico e a outra preocupação é contra o SER acho que a gente como isso impacta direto o consumidor esse é um ponto importante que eu gostaria de levantar são dois pontos a questão do pedido de instrução complementar nós tivemos o pedido por parte do agente e naturalmente óbvio que a cada momento se coloca que tem fato novo fato da licença mas as nossas áreas técnicas analisaram e confirmaram a nota técnica 603 naturalmente a cada momento é mais ou menos igual o julgamento que nós tivemos aqui na pública anterior sempre há algum documento novo que pode ser juntado que pode ser atrelado ao processo para uma nova análise o ponto que a gente traz aqui é justamente a sensibilidade de um julgamento um pouco mais célere em virtude do CER porque o CER realmente ele impacta no consumidor em que pese o agente está pagando a questão da energia frustrada em alguns momentos isso pode ser muito interessante mas em outros momentos o consumidor perde muito com isso e sem falar que a gente está falando de contatos de energia de reserva que possuem valores realmente interessantes sob o ponto de vista do empreendedor e sob o ponto de vista do consumidor hoje pelos preços da energia o consumidor anda perdendo então esse é o ponto como as áreas técnicas fizeram a reanálise e de certa forma confirmaram o posicionamento da 603 eu estou levando o entendimento das áreas técnicas no sentido de resolução do CER e aí avaliação por parte das áreas com relação ao ambiente de caducidade porque uma coisa é a questão comercial outra coisa é a viabilidade do empreendimento se o empreendimento tem viabilidade para efeitos mercado livre e tudo o que a gente vai tratar é a questão do CER mesmo e aí se as áreas técnicas entenderem não agora com licença o empreendimento vai sair mas ele vai se viabilizar em outro ambiente com o otorga que ele tem mas para a resolução do CER eu acho que aí a SRM vai poder dotar de uma instrução mais adequada para esse colegiado tomar a decisão mas é nesse sentido que minha dúvida persiste porque no seu voto você já traz que a obra ainda nem começou então a gente não tem perspectiva ainda de cronograma firme dessa obra então assim eu acho que o ideal seria fazer essa avaliação como um todo me permita discordar mas porque eu chego agora não consigo ter a complexidade do assunto eu queria pedir vista do processo para poder analisar melhor não na hora da votação já antecipando não precisa de abrir a votação ainda não estou familiarizado com o voto aqui mas sim adiantando aí a votação como eu sou o primeiro a votar de qualquer forma não vai fazer muita diferença não mas só tentando ajudar na análise diretor Ricardo o agente ainda vai ter oportunidade de se manifestar tanto nesse no processo de instauração da revogação da otorga quanto no de resolução da contratual abrir no caso a determinação do doutor Efraim para abrir um novo processo de fiscalização quanto ao toque quanto ao contrato sim aí começaria um novo processo com direito de defesa sim mas ele tem ainda oportunidade de se manifestar nesses dois processos sim lá atrás sem dúvida eu ia fazer alguns comentários mas como já foi anunciado pedido de vistas eu não vou fazer vou me reservar a esperar me perdoe eu quebrar o ritmo porque ainda não tem assim o costume adequado da casa mais uma vez diretor-geral me perdoe a antecipação imagina mas então cumprindo o rito em votação eu queria fazer vista do processo por favor secretário próximo item item 5 da pauta processo 48.500.0012.42 barra 2021 traço 49 assunto pedido de medida cautelar entreposto pela RGS distribuidora de energia S.A. em face do despacho número 766 barra 2022 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD que define procedimentos e prazos para alocação de excedentes de energia oriundos da central geradora hidrelétrica CGH João do Passo atendido pela permissionária Coprel em unidades consumidoras atendidas pela concessionária RGS Sul conforme previsto no despacho número 4018 barra 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz Senhores Diretores em 17 março de 21 a cooperativa de geração compartilhada COGECOM e a MFB participações de forma conjunta e com pedido de medida cautelar requereram que os créditos de energia da SGH junto do Passo que está localizado na área da permissionária cooperativa de energia Coprel sejam utilizados nas áreas de concessão da RGS distribuidora de energia RGE para fins de compensação de energia elétrica do que trata a resolução normativa número 482 em 482 de 17 de abril de 2012 em 6 de abril de 21 o colegiado decidiu com base no disposto no artigo 2 artigo 2 da resolução normativa da 482 conhecendo o mérito negar aprovimento ao requerimento em 15 de abril os requerentes solicitaram por meio de correspondência a anulação do julgamento realizado pelo colegiado a partir da alegação da ausência prévia de intimação da pauta do julgamento e violação dos princípios contraditórios da ampla defesa o que na verdade não foi considerado em 20 de abril de 2021 os requerentes formalizaram o pedido de reconsideração e a partir dos pedidos de nulidade de julgamento e pedido de sorteio de novo relator para reavaliação sorteado o pedido de reconsideração foi deliberado em 11 de maio de 21 e encaminhado o encaminhamento trazido pela relatora no sentido de indeferir o pedido entendendo não haver motivação para reformar a decisão já proferida pelo colegiado na ocasião houve pedido de vistas do então diretor Efraim nesse caso aqui parafraseando em 15 de setembro de 2021 solicitei análise técnica da superintendência de regulação do serviço de distribuição RD no sentido de avaliar a viabilidade para que se estabelecesse a exceção em sede de cautelar de modo a permitir que a energia gerada pela CGH junto ao passo pudesse ser compensada no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica em unidades consumidoras atendidas pela RGE até que fosse concluído o processo de aprimoramento da 482 em curso naquele momento em 17 de setembro a SRD informou haver questões a serem amadurecidas caso a diretoria acatasse o pleito da interessada tais como responsabilidade de configurações da medição comunicação de dados troca de informações entre outras distribuidoras envolvida balança energética diferenças tarifárias dentre outras além disso na visão da superintendência todos os custos adicionais devidos ao trânsito dos créditos deveriam ser imputados exclusivamente ao interessado na sequência o processo foi trazido para a diretoria doutor Elvio pediu vista do processo à época o qual esse colegiado aprovou o projeto piloto naturalmente condicionado que tal situação fosse trazida na 14300 assim como ocorreu e portanto a decisão da diretoria que ora estava condicionada a 14300 foi consubstanciada na aprovação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal e naturalmente hoje a RGE assim surge quanto o projeto piloto no sentido de sustar e inular os seus efeitos esse é o relatório senhores diretores procuradoria senhora diretora geral senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer formal no processo no entanto nós interagimos bastante com com o diretor relator em algum período lá atrás e o que nós falamos foi o seguinte a ideia é muito boa porém o marco normativo ainda não estava pronto nesse momento nós já temos a lei número 14.300 que trata do tema especificamente do tema do seu artigo 15 e no entanto ainda se torna necessária uma regulamentação pela ANEL para tratar de aspectos gerais a serem aplicados a todas as concessionárias e permissionárias agradeço ao nosso procurador trata-se de medida cautelar interposta pela RG SU distribuidora de energia emitido em faça do despacho 766 emitido pela superintendência de regulação de serviços de distribuição SRD em que pese o processo em tela ter passado por diversas discussões no âmbito dessa diretoria estamos mais uma vez diante da necessidade da liberação deste colegiado agora referente ao pleito cautelar inicialmente ressalto que apesar da RG ter alegado que o pedido era de fato de efeito suspensivo essa questão foi avaliada diretamente pelo gabinete do diretor geral na pessoa do advogado geral da união que o assessora cujo entendimento foi no tópico específico do pedido de efeito suspensivo a recorrente RG deseja o endereçamento pela anel dos pontos necessários para a viabilização da transação pleiteada pelo interessado medida ampla que foge do escopo de competência do diretor geral para o exame do efeito suspensivo dessa forma alinham o entendimento apresentado se tratar de assunto passivo de efeito suspensivo quanto ao pedido da RG para que seja instaurada a consulta pública considero que a aprovação da implementação do projeto piloto independe desse fato justamente por se tratar de um projeto experimental que tem por definição ser um esforço temporário empreendido para testar a viabilidade de uma exclusiva solução de sistema apresentada ou seja é uma atividade planejada com um teste ou um trial faz-se oportuno ressaltar e reiterar as palavras do eminente diretor Elvio Guerra em seu voto de vista apresentado neste colegiado em dezembro de 2021 por meio do qual destacou que de fato existem vários desafios técnicos e regulatórios que a ANEL deve avaliar antes de eventualmente permitir a compensação dos créditos entre as áreas de concessão e distribuição diferentes quanto a esses pontos enfatizo que a SRD já vem tratando dos temas propostos pontualmente a fim de viabilizar a implementação do projeto piloto frise-se neste ponto que o projeto piloto representa uma oportunidade de obter dados que possam auxiliar o processo de regulação testar diferentes opções regulatórias e antever os desafios de tal regulamentação importante trazer aqui o texto do artigo 15 da 14.300 que estabeleceu a autorização para os prosumidores localizados em permissionárias compensarem seus excedentes de energia nas concessionárias distribuição de energia elétrica onde a permissionária se encontra localizada ou seja isso aqui já contemplava já está contemplado no 14.300 é a vontade do legislador no sentido de ter a criação desse modelo de política pública naturalmente trazida no ambiente do legislador mas que todos aqui devemos lembrar que houve um grande acordo no sentido de construção da 14.300 onde até mesmo essa casa representada pelo diretor geral à época foi signatário do acordo junto ao Ministério de Minas e Energia cabe ainda dizer que a mesma lei em seu artigo 30 traz o seguinte entendimento anel as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a fim de cumprir as disposições dessa lei deverão adequar seus regulamentos suas normas seus procedimentos e seus processos em até 180 dias dito de maneira clara o projeto piloto aqui proposto vai ao encontro dos estudos de regulamentação do marco legal da micro geração e mini geração distribuída em curso nessa agência cuja relatoria ainda está sob nossa batuta não é demais recomendar como já feito a adoção de cautelas para a implementação do projeto todos os custos decorrentes da implementação do piloto devem ser suportados pelas requerentes sem imputação de ônus a coprel a RGE ou aos seus consumidores e a etapas para a etapas e prazo para a implementação do projeto piloto bem como os produtos gerados a partir de tal projeto deverão ser definidos pela SRD por fim destaco que esse projeto piloto foi aprovado pelo colegiado de diretores dessa agência reguladora após amplo e frutífero debate técnico assim a ausência de intenção da RGE na participação do projeto piloto diante de desafios a serem superados não pode ser inferido como uma condicionante para o arquivamento do processo em tela logo ressalto a importância e a necessidade do engajamento da concessionária isso posto diante da ausência da fumaça do bom direito nas alegações apresentadas pela RGE em caminho voto no sentido de conhecer do pedido da medida cautelar e no mérito negar-lhe provimento senhores diretores passe diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48.500 12.42 2021 traz 49 voto por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela RGE SU distribuidor de energia SA em face do despacho 766 2022 e no mérito negar-lhe provimento mantendo seus efeitos em discussão queria fazer um comentário aqui diretora Camila diretora Efraim o despacho o despacho que permitiu que permitiu que aprovou o projeto piloto eu estou tentando resgatar aqui a data não sei se o diretor Efraim tem essa data mas salvo engano foi em 2021 abril de 2021 foi negado o pleito de fazer a compensação em outra concessionária e depois eu fui relator inclusive mas depois foi proposta a criação de um projeto piloto eu estava querendo ver ah sim aqui é o despacho 4.018 de 14 do 12 de 2021 que foi quando a diretoria decidiu pela implantação do projeto piloto então o que me que me admira muito é que hoje é dia 7 de junho de 2022 então nós estamos até agora seis meses depois nós ainda estamos discutindo a implantação do projeto piloto que já foi aprovado pela diretoria da ANEL isso para mim é espantoso como que as decisões da diretoria da ANEL não se cumprem não há o que se discutir aqui a diretoria da ANEL aprovou em dezembro de 2021 um projeto piloto e não foi implantado qual a razão para não implantar porque a RGE não quer mas não cabe a RGE querer ou não querer a diretoria da ANEL já decidiu a implantação do projeto piloto me assustou doutor um questionamento vindo da RGE que não iria fazer o projeto porque ainda tinha um requerimento cautelar a minha resposta foi simples e clara se a cautela não foi julgada existe uma decisão valendo e a decisão é que esse projeto deveria ter sido implantado isso que vossa excelência coloca é passível até de fiscalização por parte dessa casa do descumprimento de uma decisão que este colegiado se vira moda nesse país que as decisões do regulador o regulado não cumpre sem efeito suspensivo daqui a pouco a gente não tem mais o porquê ficar tomando decisão então assim também me assustou esse prazo todo estamos trazendo aqui justamente para sanar qualquer dúvida no sentido de que pelo fato da agência não ter julgado a cautelar a RGE não tinha obrigação de fazer o projeto piloto veja o que diz a RGE ela fala que ela pede o efeito suspensivo do dispositivo no despacho 766 parra 2022 considerando ônus aos demais usuários e as distribuidoras envolvidas e que restam pendentes de endereçamento pela ANEL os pontos que necessários para a viabilização da transição pleiteada pela interessada aí vem em seguida o arquivamento do processo 48.500.012.42.2020.49 dada a ausência de intenção desta concessionária na participação do projeto piloto como assim? isso não está em discussão já foi definido em dezembro de 2021 pela ANEL então compete a concessionária me perdoem compete a concessionária simplesmente aliás o projeto piloto não é dela o projeto piloto é do empreendedor é dele o projeto piloto então não cabe a concessionária simplesmente dizer não tenho a intenção de fazer como assim? um ato da ANEL uma deliberação da ANEL fica suspensa porque um concessionário não tem intenção de fazer o projeto como assim? isso aí é uma algo que já foi decidido pela ANEL isso aí é quase que em subordinação por parte de uma distribuidora regulada pela ANEL só complementando doutor e com agravante que a decisão é de dezembro em janeiro nós temos uma lei textualmente para prever quer dizer mais ênfase teria o projeto piloto para a gente em que pese está pendente de regulamentação mas eu acho que nesse sentido o projeto piloto ele é mais efetivo ainda para a gente aprender com aquele projeto e de regular de maneira mais positiva exatamente a regulamentação me perdoem mas a regulamentação para o projeto piloto que vai subsidiar a norma que vai regulamentar o artigo 15 da 14.300 foi posta pela SRD uma superintendência que o fez por determinação da própria diretoria da ANEL então essa é uma das situações me desculpem o desabafo aqui mas é uma dessas situações absurdas que não podem ocorrer então eu já antecipo aqui a minha concordância com o relato com o voto do diretor relator também corroboro com esses entendimentos e inclusive gostaria de ressaltar a importância desses projetos pilotos da gente criar um ambiente seguro para teste para inovação um exemplo que a gente tem recentemente é exatamente aqueles programas de sandbox tarifários então esses esses projetos são muito importantes para garantir o aperfeiçoamento e um dos nossos regulamentos então agora passo para acho que a gente já discutiu bastante vamos passar para a parte de votação em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela RGE Sul distribuidora de energia em face do despacho 766 de 2022 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD e no mérito negar-lhe provimento mantendo seus efeitos próximo item senhora diretora senhores diretores seu procurador que estão assistindo eu tenho que informar que nesse momento vamos ter que suspender porque o doutor Efraim foi chamado numa reunião no ministério e aí como ele é o único relator então não há condições a gente continuar o diretor Efraim já tinha nos avisado né então a gente eu informo que a reunião está suspensa e retorno às 14 horas obrigada e aí e aí Obrigado.